Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do Unite Notícias transmitida em HD. A educação à distância tem sido uma modalidade crescente no ensino superior no Brasil. Em Segipe, não poderia ser diferente. E toda a qualidade que a Universidade Tiradentes mantém no ensino presencial, ela oferece no ensino à distância. Música Com o mundo globalizado, todas as áreas do ensino tendem a se aperfeiçoar e modernizar. E com o advento de novas tecnologias na área de comunicação e conectividade, quem sai ganhando é a graduação à distância. A educação à distância é uma modalidade de educação no país que tem permitido o acesso das pessoas à educação superior. O Brasil hoje tem uma boa, vamos dizer assim, universalização das matrículas do ensino superior, mas é necessário a interiorização dessas matrículas do ensino superior. No EAD, sistema de ensino à distância da Universidade Tiradentes, as opções tecnológicas usadas permitem a aproximação entre aluno e academia, sem limitar tempo e espaço. No desejo de democratizar o acesso à educação, a Unite distribui esse ensino por várias cidades do estado. Hoje nós estamos apenas com 24 polos de apoio presencial. Todos esses polos, precisamos destacar, são muito bem estruturados, com boas instalações físicas, mobiliários, equipamentos, corpo técnico-administrativo, ditutores, qualificados, com formação nas áreas dos cursos que os alunos se vinculam. Além disso, biblioteca, a gente tem não só biblioteca virtual, mas biblioteca física, com excelente acervo, bem atualizado, laboratórios de informática para dar suporte aos alunos que, porventura, não tenha computador, internet em casa. Todos os nossos laboratórios estão devidamente equipados para atender ao nosso público em cada município. A Unite dispõe de uma equipe docente altamente qualificada e preparada para contribuir de forma efetiva para a vida acadêmica do aluno. O aluno que opta por educação à distância é um aluno normalmente trabalhador, então nós procuramos desenvolver os conteúdos programáticos, as disciplinas, de forma tal que a gente desenvolva também nessa proposta pedagógica de cada curso, a autonomia desse aluno. Por ser considerado por muitos como novidade, as dúvidas sobre mercado de trabalho e empregabilidade se fazem pertinentes. O mercado de trabalho é o mesmo para um aluno que se forma de forma presencial. Então, o aluno tem direito a ingressar em vários espaços de trabalho, como na docência, em sala de aula, trabalhando em empresas, sendo contratados através de concursos públicos, em nível nacional, regional. Então, ele sai com o diploma licenciado no curso de História normalmente. O curso tem dupla habilitação. Os alunos vão sair habilitados nas áreas de espanhol e as suas respectivas literaturas, assim como na área de língua portuguesa. Então, hoje, existe uma lei que todas as escolas devem oferecer o ensino de língua espanhola, da rede pública. Então, para os alunos que fazem o curso de licenciatura em letras portuguesa e espanhol, o mercado tem muitas vagas. É claro que estamos esperando esses concursos. A educação à distância substitui a interação pessoal feita em sala de aula pela construção do conhecimento de forma autônoma, mas com apoio tutorial e recursos didáticos. Para os alunos, as aulas acontecem por videoconferência. Então, aqui na Unite, a gente tem alguns canais de transmissão via satélite, onde a gente leva essas aulas para os alunos que estão no estado de Sergipe, no estado de Alagoas, por transmissão via satélite. Então, todos os dias, a gente tem aqui três canais de transmissões, onde os professores entram ao vivo e também tem a comunicação. O diferencial é que tem a comunicação na outra ponta. Não é uma transmissão somente igual a de TV. Então, na outra ponta, ele tem o quê? Um outro meio de comunicação que o aluno pode estar interagindo com o professor. entrar ao vivo e fazer uma pergunta ao professor, interagir com o professor. Acho que isso é um grande diferencial que a Unite oferece para o aluno. Então, ele tem essa interação com o professor. Apesar de estar à distância, ele encurta, por meio de tecnologia, essa distância com o professor e aluno. Esta edição do Unite Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã.